Resiste muito, a quem será que se destina, pois quando vem, fecha a nossa perda em mim. Nossa primeira mesa é toda Mulheres de Luta. Débora, do Movimento Mães de Maio, Andréia, do Reaja ou Será Morto, o Reaja ou Será Morta, Fran, do Coletivo de Transpacente e Célia, da Associação dos Índios Tupinambá. Todas vão falar do extreminho de nossa gente, tantos impedimentos e formas coletivas de enfrentar. Eu abro aqui, então, convidando a Débora, nossa companheira, a fazer o uso de fala. 30 minutos e a gente vai aqui dialogando com você. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço imensamente essa oportunidade, mais uma vez aqui no Estado da Bahia e também dentro desse espaço. Esse espaço é um espaço para nós, Mãe de Maio, para ocupar, resistir e não se incomodar. Nós viemos de São Paulo, meia fragilizada, com a perca da morte da nossa companheira Vera Gonzaga. É muito difícil, depois da perca dessa companheira, você se sentar numa mesa que você vai falar sobre a violência do Estado, que não tem outra linha de raciocínio para o movimento Mãe de Maio, a não ser ser a verdadeira protagonista desse sistema maldito que extermina nossos filhos, desse sistema desgraçado que desaparece com nossos filhos, desse sistema desgraçado que encarcera nossos filhos e desse sistema torturador que tortura a mãe a ponto de levar muitas delas para dentro dos túmulos. Isso é inaceitável, mas eu aceitei o desafio porque eu acredito que essa organização desse seminário foi organizado à base da coletividade e quando a gente tem uma coletividade, a gente é mais forte. Ninguém nos destrói, porque unidos somos mais fortes. Nós acreditamos, essa é a ideologia das mães que perderam os filhos, essa é a ideologia das mães que têm os filhos encarcerados e essa é a ideologia das mães que têm os filhos desaparecidos. Como eu que sou irmã do irmão desaparecido, nós completamos agora em agosto, é muito cruel, mas dia 6 de agosto fez 38 anos do desaparecimento do meu irmão. E ontem foi o aniversário de vida e ao mesmo tempo o aniversário do começo da luta, de Ruth Fiuza, a mãe de Davi Fiuza, ontem foi o aniversário de Davi e eu acho que no céu ele recebeu esse prêmio que é uma justiça pelo desaparecimento do seu corpo. Você veja bem que o que pode o sistema corrosivo, podre, como é o sistema de segurança pública, que para nós é um sistema de insegurança e a gente precisa desmilitarizar nossas vidas. A gente clama para se desmilitarizar nossas vidas, porque nós estamos perdendo mãe. Nós temos o diagnóstico de várias mães que foram mortas pelo Estado também, vítimas de câncer, vítima da tristeza. Nós acreditamos e sempre falamos para as mães que elas não façam o papel de vítima, mas sim um papel de guerreira, quando elas saem, entregam a sua família, Deus dará para sair para a luta. Uma mãe quando cai para a luta, ela não veio fazer lobby, ela não vai atrás de um ego, mas sim ela vai atrás de uma transformação. E a gente, como mãe de maio, a gente fomos obrigada a se juntar nos outros estados, porque o Brasil é produtor de mãe de maio. E as mães de maio, do maio de 2006, tem poucas. E as que sobreviveram, elas estão, todas elas já contaminadas com câncer. Quando eu caí de cama, eu achei que eu estava... Porque fazia seis anos que eu não ia no médico. E quando a minha parceira partiu, eu fui obrigada a ir, porque a dor no peito era muito grande. Então, quando a gente cai na luta, a gente não cai na luta para dividir espaço, a gente cai na luta para unir espaço. E mãe não se divide. Jamais, mãe, não se divide. Mas seguimos, porque as vítimas foram nossos filhos. E nós vamos levar esse legado para o túmulo. E só a luta, só a luta, uma luta assim, uma luta dolorosa, uma luta serrada, para poder a gente derrubar esse sistema. Porque não tem jeito. Não tem. O Estado não tem mais remendo. O Estado é um queijo suíço de várias fraucatua. a ponto de tentar também transformar a educação na militarização. E não se trata a educação com segurança pública. Jamais. A gente não trata a educação com segurança pública. Não podemos aceitar isso. Porque nós somos educadoras popular. E acho que a educação popular está acima de qualquer coisa. Ela está acima da teoria. Porque se a teoria não trabalha junto com a prática, ela é fascista também, no nosso ver, como mãe. Mãe de gueto. Se discutir o fascismo, começa de dentro da academia, porque ela não pode ser produtora de robôs. Ela não pode ser produtora de monstros. Eu digo e repito, e fui desafiadora, porque não é porque eu estou dentro da academia, a convite, que eu vou falar sim, senhor. É não, senhor. E dou a quem doer. E dou a quem doer. Quando a gente vê a academia correr atrás de nós mães para as pesquisas, a gente pergunta para que serve as pesquisas acadêmicas para virar uma pasta empoeirada. Essa era a fala da minha companheira que partiu. Ela falou, basta, eu não quero ser mais uma pasta. Minha filha não vai ser mais uma pasta. Nós vamos ocupar a academia, porque nós queremos bolsa para pesquisar quem nos pesquisa. E aqui está o resultado. Aqui está o resultado. Eu sou pesquisadora dos crimes do meu filho e dos crimes de mais de 600 meninos no estado de São Paulo. Antropologia Florença. Está aqui, meu filho. Está aqui, meu filho. Porque nós produzimos filhos, nós queremos resposta. Chega de banalizar a vida. Nós somos parideiras. Nós somos negras parideiras. Nós somos negras pobres de moradora de favela e de periferia. Mas nós temos caráter. E caráter não se compra. Não vai ser um diploma que der para nós. O caráter vem de raiz. Nós temos raízes. E nós temos que respeitar essas raízes que nós temos. Então, é uma fala de indignação. Mas é uma fala que a gente tenta ultrapassar o sistema. E nós vamos derrubar o sistema. Porque nós estamos cada vez mais unidas. Nós globalizamos a nossa luta. Quando a gente globaliza a nossa luta, o grito do nosso grito de dor, o nosso grito de guerra, ele ultrapassou fronteiras. O Brasil ficou pequeno para nós. E nós estamos construindo. Nós estamos construindo. Porque ninguém nasce sabendo. Mas a gente não pode saber só para nós. Nós temos que dividir. Pensar no outro. E dizer que essas mães, elas têm a capacidade de fazer uma revolução no Brasil. Doa quem doer. Porque a gente tem mulheres, brancas, ricas, fascistas, atrás das maiores pastas no Brasil, que ela faz a pesquisa com os crimes dos nossos filhos e ao mesmo tempo ela se recusa de dar uma agenda para nós. Se ela é uma doutorada hoje e é uma PGR, procuradora da República, em cima dos corpos dos nossos filhos, ela tem obrigação de federalizar esses crimes. Mas ela não quer agenda. Vocês viram para que servem as pesquisas nossas? Com nossa dor? Ela não quer agendar o movimento Mãe de Maio. Sabe o quê? Porque o movimento Mãe de Maio, ele daqui a um dia não vai ser movimento Mãe de Maio. Vai ser um movimento de mãe treteiras. Nós somos treta. Nós somos ingovernáveis. E doem a quem doer. Nós não temos mestre. Nós somos as mestras. Porque nós parimos, nós educamos e a gente não admitimos que o Estado diga qual é o dia, qual é a hora que ele vai matar. Porque cada um menino que tomba, meu filho tomba outra vez. E imagine o coração de cada uma mãe porque a dor dela e o sentimento é o mesmo. É o mesmo. Então o respeito ao movimento dessas mulheres não é a Débora, não é as Mães de Maio, é mulheres fragilizadas de mais de 60 mil por ano. Mesmo com a maquiação dos dados do governo federal. Porque quando a gente não coloca no numeral os desaparecidos, a gente sabe que nosso país é um país matador, genocida de primeira categoria. A pera de morte está decretada, tem cor, tem sexo e tem classe social. Os matáveis, os matáveis é o que os escravocatas não querem mais. Porque a tecnologia está aí. Então vamos matar os pobres e os negros. E nós não podemos mais aceitar como mãe. E eu vou mostrar pra vocês a dor de que é uma dor de uma mãe que perde um filho e ainda desaparecem com os corpos dela. Eu aceitei o desafio porque desaparecem com os corpos da mãe. Porque desapareceu com o corpo do filho e é a metade de uma mãe que vai embora. E eu aceitei o desafio em nome da minha mãe em nome do calabouca que meu pai fez com a minha mãe porque ele era evangélico. Infelizmente eu tenho que falar essa palavra evangélico porque meu pai colocou a minha mãe no silêncio de ser pro carro. Mas ele não conseguiu colocar a filha. Porque quando a filha sai de casa com 16 anos e não aceita a religião que eu tenho o direito de escolher, eu já sabia que eu era feminista. Eu sou ingovernável. É isso. Eu vou mostrar uma parte do que eu suportei. A equipe toda caiu de cama. A equipe que era acostumada a gravar guerras fora do Brasil, o Iraque, enfim, eles caíram de cama. E somente a pesquisadora e a artista plástica. A gente trabalhou com esse filme, é um mini documentário de 12 minutos que a gente mostra que a ditadura continua. A gente mostra as valas clandestinas do cemitério de Perus. A gente mostra os enterros dos negros que a maioria foi o que nós presenciamos. E a gente mostra que os nomes nas tampas dos caixões é a mesma coisa dos FGs, que as pessoas tinham nome, sobrenome, residência fixa, mas eram enterrados como um indigente. E não é diferente na tal democracia entre aspas, que ela é mais uma ditadura, mas talvez a ditadura foi branda, porque a nossa é muito violenta e invisível e a sociedade é que nos mata. essa parte é uma parte que é neblina, era mais ou menos quatro e meia da manhã, a gente entrava quatro e meia da manhã, cinco horas, e só ia embora às dezenove horas. Ficamos duas diárias dentro do cemitério, mas era necessário mostrar as valas clandestinas. dezenove horas. A CIDADE NO BRASIL 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 E vocês, vão ajudar a minha mão a erguer os mortos? Vão ajudar a erguer esse estúmulo? Não deixe que meu grito se transforme em uma palavra muda a ecoar pela paisagem. Me ajude a barrar as rachadas das metralhadoras. Pois não se esqueçam, eles morreram como filhos, irmãos, pais e avós. Não como terroristas e nem como escravos. Lembre-se que é sangue nosso que rega essa terra. É sangue nosso que dá de beber a lavoura e dá ligas ao cimento a cada nova cidade. E se querem secar nossas lágrimas? E se querem que nossos mortos virem comida de saúba? É nosso dever não deixar. Mesmo que me ameace com o fuzis. Mesmo que me aprisione com as leis. Não podemos ter medo. Não podemos ter medo da bala. Não podemos ter medo do açoite. Eles não vão viver alimentado do meu medo. Temos que lembrar dos mortos. Temos que lembrar dos nossos. Esse é o dever do Espírito. Esse trabalho não é um trabalho perdido. Temos que lembrar dos mortos. Temos que lembrar dos mortos. Temos que lembrar dos mortos. E para outra viagem, hein? 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 E esses são os desafios que a gente encontra pela frente, denunciando que aquele muro vermelho da ditadura, aquele memorial que se encontra no cemitério de Perus, muito famoso, nos livros acadêmicos, na luta pelas vítimas da ditadura, ele continua a ser o aberto. Ao meio-dia, hora de almoço, o estado de São Paulo enterra mais de 30 corpos dessa forma, a maioria negros e crianças. E essa filmagem que nós fizemos, nós fizemos uma com a ML, a primeira diária, e a segunda diária nós fizemos com o Hospital das Clínicas. Por que nós fizemos essa filmagem com o Hospital das Clínicas? Porque nós pedimos uma explicação para o governo do estado, mas também para o prefeito, inclusive na época era o prefeito Haddad. O porquê que esse pessoal, eles vêm do Hospital das Clínicas, eles morrem, os seus parentes não estão lá para fazer a última homenagem, os caixões vêm todos abertos, né? E um numeral muito grande. Então essa é a banalização da vida. E quando uma mãe vê uma situação dessa, ela entra no desafio para dizer que nós, os mortos, tem voz, vidas negras importam, vidas humanas importam. E esse é o maior desafio, porque sozinha eu ando bem, mas com vocês eu ando melhor. E a academia foi feita para transformar e não para se acomodar. Muito obrigada e muita honra de estar aqui. Muito obrigada.